Boa tarde, boa noite, nemiz de noite, Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, vamos a um momento especial de oração, mas antes, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, deixe o seu joinha nesse vídeo e coloque o seu nome para você receber oração, a gente vai estar intercedendo pela sua vida e fica até o final, fica até o final porque Deus vai falar com você, Deus vai ministrar algo ao seu coração, a Bíblia diz no Salmo 133, versículo 1, ó quão maravilhoso que os irmãos vivam em união, é como óleo fresco que desce sobre a barba de Arão e ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, eu já vou orar para você, mas Deus ele pediu para eu trazer essa palavra para você, Deus é um Deus de unidade, de comunhão e é por isso que às vezes vem as discórdias, vem as guerras, vem as lutas, vem as batalhas, vem os disse e me disse, é por isso que às vezes surge tanto problema, tanta crise, tanta situação complicada, o nosso Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha, o nosso Deus é um Deus que ele pode todas as coisas, agora ele trabalha em cima de legalidade, onde tem unidade, onde tem comunhão, ali Deus ordena a bênção, ali Deus ordena a vida, ali Deus ele ordena a presença dele, por isso que em muitos casos vem discórdia, vem confusão, por isso que em muitos casos vem tantas coisas para tentar gerar contenda, conflito, por isso que vem muitas coisas para tentar gerar desentendimento, para que Deus não esteja ali, mas a ordem de Deus é unidade, a briga, o desentendimento, a guerra, abra mão disso, pastor, mas na minha casa, na minha família, está difícil, eu quero declarar através dessa oração, que haverá paz na sua casa, haverá paz na sua família, haverá paz dentro do seu lar, tudo que tem gerado discórdia vai cair por terra, em João 10, 10, Jesus disse, o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, a vida de Deus está sobre você, a vida de Deus está sobre a sua história, a vida de Deus está sobre a sua casa, eu repreendo todo espírito de confusão, eu repreendo todo espírito de morte, de morte, eu repreendo todo espírito de discórdia, de desentendimento, eu repreendo todo espírito que não provém do Senhor, que tenta te perturbar, que tenta roubar a sua paz, que tenta roubar a sua fé, que tenta levar e prevalecer, e Deus disse, onde tem ordem, ali eu estou presente, onde tem comunhão, ali eu estou presente, onde tem a presença de Deus, ali eu me faço presente, vamos orar, vamos falar com Deus, eu quero falar para você, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, clamando ao Senhor, meu Deus, toque agora, e tira toda a briga de dentro desta família, toda discórdia, todo desentendimento, toda inveja, todo levante que joga pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra esposa, esposa contra o marido, tudo aquilo que tem gerado tristeza, angústia, tudo aquilo que tem gerado revolta, ódio, cai por terra agora em nome de Jesus, a sua casa é um lugar de paz, o seu coração é um lugar de paz, meu Deus, toca agora curando, curando por dentro, tirando todo trauma, todo sentimento de tristeza, de angústia, de depressão, de ódio, toca agora arrancando, meu Pai, toda força maligna, e traga a tua paz, traga o teu amor, traga a tua unção, e que a presença de Deus faça parte da sua vida, toca também, meu Pai, por fora, tira toda doença física, tira toda enfermidade, tira tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, eu profetizo saúde física, saúde emocional, eu profetizo renovo, restauração total, a área que o diabo agiu, ele não agirá mais, o Deus que é o socorro bem presente, na hora da angústia, ele te visita agora, o Deus que nos é nova no momento da fraqueza, te visita agora, o Deus que nos fortalece na hora da dor, ele te levanta, ele te fortalece agora, todo o mal vai embora da sua vida, todo o mal vai embora da sua casa, todo o mal vai embora da sua família, todo o mal vai embora dos seus projetos, eu declaro, renovo do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém Jesus, graças a Deus, sinta-se renovado por Deus, sinta-se fortalecido por Deus, sinta-se totalmente transformado pelo poder da oração, a oração ela muda, a oração ela transforma, a oração ela renova, orar é falar com Deus, quando eu falo com Deus, Deus me ouve, quando eu trabalho, eu trabalho, mas quando eu oro é Deus que trabalha por mim, nós estamos aqui todos os dias, realizando essa oração, às 18 horas, esteja comigo, pega o link agora dessa oração, envia nos seus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas, me ajude a pregar o Evangelho, manda esse link agora nessa oração, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Que Deus te abençoe, conta sempre com a minha oração, todos os dias eu oro, de manhã, às 5 horas da manhã, você pode acompanhar, à tarde aqui, às 18 horas, e também à meia-noite, aqui pelo nosso canal do YouTube, são 3 orações diárias, 3 orações diárias, por isso que é importante você clicar aí no sininho e ativar as notificações, para você receber as orações que nós realizamos todos os dias, diariamente, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa e para abençoar a sua família. Um abraço e que o Senhor te abençoe.